Boas pessoal, daqui é o Blue. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a 10 animais brasileiros que estão em extinção. É um vídeo muito importante, eu acho, porque toda a gente sabe que o Brasil tem uma diversidade enorme de espécies, de animais e de plantas também. Aliás, eu acho que o Brasil até é o país do mundo com mais biodiversidade, o que significa que também existem, obviamente, mais espécies em extinção, que é muito triste. Eu acho que ao perdermos certas espécies que são um património mundial, são um património de todo o planeta, estamos também a perder um pouco de nós, no fundo, porque os animais fazem parte deste planeta, assim como nós. E quando os animais ficam extintos, é como se uma parte do nosso património mundial, de todo o nosso património, de toda a Terra, também fosse extinto. É muito triste mesmo, é muito mau. Mas, obviamente, o Brasil, sendo o país com mais diversidade do mundo, também tem estes problemas, claro. E então, vamos lá ver aqui quais é que são os animais brasileiros que estão em extinção e que eu espero que não fiquem extintos, porque isso não é nada bom. Enfim, vamos lá então a isto. 10 animais brasileiros que estão em extinção. Lei. O Brasil é considerado um dos países mais ricos em biodiversidade. Sim, pois é. Ah, é verdade pessoal, este vídeo é do canal Mente Fora do Cubo, eu vou deixar o link deste vídeo aqui na descrição, então depois já sabem, passem por lá, deem lá uma força também. Ameaçados de extinção no Brasil. De acordo com um estudo, no país existem 1173 espécies de animais ameaçadas de extinção. Ei, tantas. Mas no vídeo de hoje, eu vou fazer uma lista com apenas 10 animais do Brasil que estão ameaçados de extinção. 10 animais que estão em extinção. Número 1. Ararajuba. Olha aí, mano, que bonito. Até tem as cores da bandeira do Brasil. É amarela e verde. A sério, isto até parece que é de propósito. Também conhecida como Guarajuba, é uma ave verde e amarela que existe somente na Amazônia e vem sofrendo com o tráfico e o desmatamento do bioma. São tão engraçados estes pássaros, é muito triste saber que eles estão em extinção. Pouco se sabe sobre os hábitos da Ararajuba, o que dificulta sua conservação. Atualmente, sobre o livro vermelho do ICMBio, ela é considerada em risco vulnerável de extinção. Número 2. Arirânia. Que é isto? Arirânia, também conhecida como o lobo do rio ou lontra gigante, pode ser encontrada no Pantanal e Amazônia. Está ameaçada de extinção em risco vulnerável conforme apresentado pelo livro vermelho do ICMBio. Uau, eu não tinha noção que este animal existia. Eu não sabia mesmo. A baleia predatória, caça ilegal e a poluição dos rios, principalmente a contaminação por mercúrio, são as maiores ameaças para a conservação da espécie. Número 3. Baleia Franca do Sul. A Baleia Franca do Sul, também conhecida como Baleia Franca Austral, é encontrada no litoral brasileiro e vem sofrendo com a caça, a pesca e bem com a poluição das águas. Na época de ter os filhos, as mães buscam águas mais quentes e rasas para darem à luz. Ela é considerada em perigo de extinção, segundo o livro vermelho. Número 4. Boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa... Olha, parece um golfinho cor-de-rosa. Que top! ...pandêmico dos rios da bacia amazônica. Sendo considerado o maior golfinho de água doce... Mano, é um golfinho de água doce. Sério, eu não sabia que isto existia. Isto é muito engraçado. Olha aí. Cor-de-rosa. ...parecido pela lenda de que ele seduz moças solteiras. Ah, é verdade. Eu lembro-me. Eu vi este animal num vídeo que eu reagia uma vez sobre lendas do Brasil. E havia uma lenda qualquer que falava sobre este animal. Sobre este boto. E é muito engraçado este animal mesmo. É tipo um golfinho cor-de-rosa. Que engraçado. A falta do boto cor-de-rosa vem diminuindo com o passar do tempo. É muito triste isto. ...como isca para pesca e mais atualmente sofre com a construção de hidrelétricas. Pesquisadores estimam que em cerca de 30 anos a população desta espécie poderá sofrer um declínio de 50%. Ei, que mau. Número 5. Servo do Pantanal. O Servo do Pantanal é o maior cervídeo da América do Sul. Além de ser encontrado no Pantanal, esta espécie vive também nos biomas da Amazônia e do Cerrado. Olha para a cara dele. Que engraçado. O desmatamento e a caça ilegal são ameaças, além da construção de hidrelétricas nas bacias do rio Paraná. O desmatamento e a caça ilegal são ameaças, além da construção de hidrelétricas na bacia do rio Paraná. Elas têm contribuído para a grande redução da espécie. Coitados dos animais. Eles não têm culpa dos erros que nós fazemos. Número 6. Nós, humanidade. Porque aqui em Portugal também há espécies em extinção, obviamente. Em todo o mundo existem espécies em extinção. Porquê? Porque os seres humanos são irresponsáveis. A verdade é essa. E não se preocupam muito com os animais. Cuxi o preto. Ele é um mamífero que pode ser encontrado na Amazônia. Esta espécie de macaco vem sofrendo com a caça predatória e o desmatamento do seu habitat, causando assim escassez de seus alimentos, já que os frutos das árvores são fundamentais para a sua sobrevivência. Coitados. Número 7. Gato maracajá. Que coisa fofa. Olha para estes olhos. O gato maracajá sofreu durante décadas com a caça para a venda de sua pele. Coitados. Ele é encontrado nos biomas da Amazônia, Cerrado, Mato Atlântico... Olha aí, eles têm uns olhos muito arregalados, tipo assim. Uou. ...pampa e pantanal. Atualmente, o desmatamento é o maior problema enfrentado pela espécie. Parece que o desmatamento é o maior problema de quase todas estas espécies. Menos da baleia e do boto, porque são animais aquáticos. Mas nos animais terrestres, dá para perceber que o desmatamento é das causas que mais ajuda na sua extinção. Pelo menos é isso que me dá a entender aqui. ...a destruição do seu habitat natural. Número 8. Jacutinga. Jacutinga? Que nome! Pois, porque em muitas zonas onde antes existia, agora já não existe. Número 9. Lagartixa da areia. A lagartixa da areia é uma espécie endêmica... Lagartixa da areia. ...e tem como habitat as faixas de areia, as quais se estendem por aproximadamente 200 km. A urbanização é considerada uma das principais ameaças que provocam a extinção da espécie. O que causou, segundo pesquisadores da ICM Bio, uma redução de 80% da população da lagartixa da areia. Número 10. Lobo-guará. Lobo-guará é encontrado no cerrado... Que fofo! São tão bonitos! Esse animal é considerado... A mim faz-me mais lembrar uma raposa do que propriamente um nobo. O maior mamífero canídeo nativo da América do Sul. A espécie... O maior mamífero canídeo. ...devido ao desmatamento do seu habitat. E encontra-se vulnerável à extinção. Bem, é assim pessoal. Dá para perceber que existem bastantes espécies em extinção. E foi aí o que eu disse no início do vídeo. O Brasil, sendo o país com a maior biodiversidade do mundo, também é, obviamente, um dos países com mais espécies em extinção. E é muito triste mesmo. E dá para perceber que o desmatamento e a poluição são os principais problemas. Para não falar da caça e outros tipos de coisas que também afetam bastantes animais. Eu acho que é mesmo preciso fazer alguma coisa para acabar com isto. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Temos mesmo que fazer alguma coisa. Eu fico muito triste quando vejo vídeos e imagens de animais que existiam antigamente e que agora já não existem. Deixa-me uma certa dor no coração até, de certa forma. Eu preocupo-me muito com estas causas. É mesmo preciso que se faça algo para acabar com isto. E para ajudar estas espécies a recuperar e a voltar aos seus níveis de população normal. Enfim, eu espero que vocês concordem comigo. Desde já, digam aí o que é que vocês acham. Comentem aí a vossa opinião nos comentários. Isso é muito importante. Comentem aí o que é que vocês acham. E é isso pessoal. Se vocês viram o vídeo até aqui, por favor, deixem um like. E inscrevam-se também se quiserem ver mais vídeos neste estilo. Eu tenho muitos vídeos destes no meu canal, então. Inscrevam-se aí e acompanhem sempre os lançamentos mais recentes. As minhas redes sociais também estão aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Instagram e Twitter estão aí. Passem por lá. E é isso pessoal. Muito obrigado a todos que viram até aqui. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.